E aí o Alexander Shatilov, ele que é de Israel, nas barras. Veja aí que ele faz uma apresentação na barra fixa de alguns movimentos da sua série. Fez movimentos já de largada e retomada. São séries mais simplificadas, claro, por se tratar de um dia de festa. Uma saída de duplo mortal com uma pirueta. Vejam, bem tranquilo, não tem a necessidade da precisão, o cravar que nós chamamos, né, de não dar passo. E, claro, apresentação de atletas do mundo todo. Foi a primeira apresentação, por santo, do Alexander Shatilov. Ele que é nascido no Uzbequistão, mas compete por Israel. 25 anos, 1,83m. Foi bronze este ano no campeonato europeu em Montpellier. Não nas barras, mas sim um solo. Campeonato europeu este ano disputado na França. Estamos revendo aí a apresentação do Alexander Shatilov. Júlio, eu vou aproveitar que você comentou aí, 1,83m. É um ginasta alto, né? E aí...